Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado E se afirar eu te pego, vai ser bombeal pro meu mundo Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado E se afirar eu te pego, vai ser bombeal pro meu mundo Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado E se afirar eu te pego, vai ser bombeal pro meu mundo Vai sentando de perna aberta, eu quero ver sua calcinha Vai sentando de perna aberta, junto com suas amiguinhas Vai sentando de perna aberta, eu quero ver sua calcinha Vai sentando de perna aberta, junto com suas amiguinhas Vai sentando de perna aberta, eu quero ver sua calcinha Vai sentando de perna aberta, junto com suas amiguinhas Esse é o DJ Magno e vai te mandar o pão Esse é o DJ Magno e vai te mandar o pão Vai ser o nosso segredinho para nascer e na derrota Vai ser o nosso segredinho para nascer e na derrota Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Esse é fiel de pecar, vai ser bombeal para o meu mundo Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Esse é fiel de pecar, vai ser bombeal para o meu mundo Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Esse é fiel de pecar, vai ser bombeal para o meu mundo Vai ser o tanto de perna aberta, eu quero ver sua calcinha Vai ser o tanto de perna aberta, junto com suas amiguinhas Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado Eu te vou me bloquear, porque eu já sou casado